Muito antes de estudar chá, eu viajava e eu sempre gostei dessa história do ritual e tudo mais. E sempre procurava os hotéis que tinham chás da tarde para poder, como é que eu posso falar, para viver aquela experiência. E eu sempre participei desses chás, né? Só que o que é que acontecia? Eu via aquelas comidas lindas, maravilhosas, deliciosas. Tinha o chá, eu me lembro que tinha o chá. Geralmente era um sommelier de chá que me indicava, o garçom indicava algum chá. Eu tomava o chá, mas naquele momento é como se o chá não tivesse a importância que tem hoje, porque eu não conhecia o ponto de dizer, ah não, para esse tipo de alimento eu vou querer o chá tal. Ou então eu vou querer harmonizar esse chá da tarde com o chá tal. Não tinha o chá, era apenas um coadjuvante. E depois que eu comecei a estudar chá, que eu comecei a participar desse tipo de evento também, eu já chamava o sommelier de chá, ou então o garçom eu dizia, me fala qual é o chá que tu vai me indicar, por que é que tu vai me indicar esse chá, qual é o tipo de harmonização que tu está esperando que eu tenha com essa comida ou com aquela. Então assim, enriqueceu ainda mais a minha experiência, por conta dessa curiosidade, por conta desse interesse nesse assunto, e para ir um pouco mais a fundo, sabe? Então assim, acaba que você, é como se você usufruísse melhor das pequenas coisas, sabe? Você usufruir mais plenamente disso, sabe? Eu sei lá. Obrigado.